A paz de Deus a todos os irmãos, nós estamos aqui em Franca, num encontro que nós fazemos aqui com os irmãos da ICB, é o nosso primeiro encontro e o Mão Bruno vai deixar uma mensagem de abertura, depois nós vamos mostrar os irmãos ali no fundo, estamos fazendo churrasquinho, nos divertindo, vamos tocar alguns hinos e aí os irmãozinhos também depois que o Mão Bruno falar alguma coisa, vão tocar um hino, é o hino quatro, cinco, três, Deus abençoe a todos, ao longo dessa preparação de Deus a gente vai fazendo alguns vídeos, vamos conversar com os irmãos para que todos conheçam o nosso trabalho, Deus abençoe a todos. Amém, a paz de Deus a todos os irmãos, Mão Bruno, daqui também nós estamos na cidade de Franca, na Igreja Cristã no Brasil, sou o irmão cooperador de jovens e menores daqui da essa comum da igreja aqui de Franca e hoje nós tiramos um dia especial, né irmão Gnaldo, um dia especial, onde nós estamos reunidos com os irmãos que puderam vir, né, devido a cada um ter o seu compromisso, mas os que puderam vir, louvado seja Deus, estamos todos aqui representando as nossas famílias, para que nós possamos estar juntos, né, para que a igreja não fique só no culto e aí cada um vai para a sua casa, esqueça, nós possamos ter aí, né, relacionamento aí com todos nós, possamos fazer bem diferente, né, louvado seja Deus, é um dia muito feliz para nós, irmão Gnaldo, um dia excelente. Maravilha, estamos felizes, é, aqui na programação da ICB também já tivemos esse ano o encontro de nossas irmãs, elas conseguiram uma casa semelhante a essa que nós estamos e aqui é uma área de lazer, né, para a gente passar um dia conversando, como falamos, tocando, vamos cantar também, isso vai aumentar o nosso entrelaçamento, o nosso convívio, o nosso convívio, ele vai nos dando aí mais conhecimento, o irmão vai conhecendo melhor o outro, essa convivência é muito sadia, tem algumas crianças também e nós vamos entrevistá-las também no meio dessa programação, Deus abençoe a todos, agora eu quero mostrar no fundo os irmãos, meus irmãos, olhem para cá agora, ali estão nossos irmãos, estamos felizes ou não estamos, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, venham conhecer a ICB Franca, agora tem São Paulo também, Piracicaba, nós vamos passar o endereço, agora os irmãozinhos vão tocar pra gente aqui, o hino 453, depois vai ter mais umas tocadinhas aí, Deus abençoe. Servido! Servidos! Na próxima vocês vêm! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Você quer? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?